Bem amigos do canal das simulações, sejam todos bem-vindos, mais uma rodada de pênaltis Dessa vez revanche, hein? Revanche, tá ligado o que eu tô falando, quem viu no último vídeo E sim, Gerson, Gerson Vapo, vai vir, já pode anotar aí que vai vir pro Mengão E vai amassar o Real Madrid na final do Mundial Pode anotar aí, mas vamos ver aí, deixa nos comentários, o que vocês acham O Vapo já fez o dele, o Curingão do Flamengo, executamos os caras, será? Vamos ver, revanche, hein? Revanche, último vídeo, o Real Madrid ganhou Vamos ver o que vai dar agora, Vini Malvalesa pra cobrança pro chute A batida, na defesa do Santos, daqui a pouco tem, claro, Palmeiras, Corinthians, Bayern de Munique Paris Saint-Germain, Manchester United, deixa, né? O que mais precisa, né? Só clássico, só jogão, só partidaça, é aqui, é que esquece Ativa o sininho, se inscreve, que o novo Camisa 10H vai bater, Gabigol errou Bem, tem crédito, Gabigol errou, olha só, Gabigol errou Agora, novo Camisa 10H, olha só, rapaziada, o predestinado do Gabigol É a vez do Rodrigo, vai bater pro gol o Rodrigo O Flamengo já errou a primeira tentativa Agora tá tudo igual, tá tudo igual Galera, estamos chegando aos 200K Confio em vocês, escreve aí e compartilha bastante esse vídeo nas redes sociais Arrascaeta! Chutou firme o Uruguai Agora só vamos ver o Arrascaeta Depois da Copa do Mundo Falando em Copa do Mundo de Catar, né? Aqui também, né? Canal dos Manções Então, imagina, Mundial de Seleções É o quarto Mundial aqui, galera Já gravamos, já vivemos juntos Siga em live, em vídeos Quatro Mundial, esse é o quarto Mundial, meu irmão Tô me sentindo Galvão aqui, mano Imagina, quarto Mundial Olha o Galvão aí, né? Galvão Todo mundo sabe que eu curto demais o Galvão, narrando demais E nesse vídeo, quando eu falei bem, amigos É claro que é uma homenagem ao Galvão Bueno Grande defesa do Santos Como eu já fiz várias homenagens aqui nos vídeos, né? A outras pessoas que eu curto aqui, né? Que criam conteúdo com o próprio BRKS 2, zangado e por aí vai, né? Ela já tá ligada Everton Ribeiro Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, Everton Ribeiro Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, Everton Miteiro Batão no ângulo, Flamengo Agora posso falar, posso falar? Calma, calma, calma Executamos, cara Imagina Não vejo a hora O Gerson vai voltar pro Flamengo Pode anotar aí que tá quase certo Ó, Roger Guedes Corinthians Outra nação, corintiana agora Contra o Manchester de Cristiano Ronaldo Roger Guedes Já o De Gebe defendeu O Corinthians que teve uma temporada boa esse ano Não conseguiu os grandes títulos, né? Mas brigou por E acho que ano que vem vai vir bem forte Vai depender, claro, de algumas coisas Mas o Corinthians Esse ano Muita gente não tava dando muito crédito pro Corinthians E jogou aí Bem, bem, bem mesmo, né? Só não conseguiu levantar taça Gustavo Mosquito Olha a categoria, mano Metei uma bronca dessa Com o De Gea, goleiro da Inglaterra, né? Acho que é Grande, grande, grande Cássio Grande defesa do Cássio Acho que o Cássio agora já não vai jogar mais no Corinthians Não sei se são corintianos Deixa nos comentários aí Diga aí Vou fazer uma enquete aí também Sobre o Cássio e alguns goleiros Não posso esquecer disso Vamos fazer Os comentários de vocês sempre são muito interessantes Sempre são muito legais As enquetes também aí interagem Normalmente o baixo de 10 mil aí Então é muito legal aqui Toda a interação com vocês É o canal das circulações que mais cresce no Brasil Rumo aos 200k Só nesse canal aqui, né? Aqui, aqui 200k Pra cima deles Júlio Alberto Pra cobrança Júlio Alberto Camisa 9 Que demorou um pouquinho pra ele ganhar Mas começou bem no Corinthians Começou bem no Corinthians Depois no meio da temporada Começou a evoluir bastante Júlio Alberto A gente espera muito dele O ano que vem Bela batida do United Enquanto o Corinthians está na vantagem O Corinthians sempre é muito difícil de enfrentar Com o Cássio no gol, né? É sempre complicado Aí vai mais uma cobrança Pra o Corinthians É a vez do Fausto Vera Vai ver se vai bater ali O DJ de braços abertos Defendeu Defendeu O que seria a vitória do Corinthians, né? Então agora é o seguinte O Cássio precisa defender Senão vai pras cobranças alternadas Começa já no modo emoção Aqui no nosso Mundial Rodada de pênaltis No canal das simulações A batida aí o United fez Vai lá cobrança E agora Agora é uma Uma pra cada um, hein? E agora Sempre é uma pra cada um, né? Mas agora é São cinco Agora é uma pra cada um mesmo É até um acertar E o outro errar Ou não errar E o outro acertar Lá vai o Corinthians Marcou, tocou na ponta dos dedos Significa que agora o United com o Fred O primeiro pênalti Precisa marcar O primeiro pênalti é do craque do time Se não o Corinthians vence O Manchester United, por enquanto Flamengo, Corinthians O time são os americanos Vencendo aqui Os times europeus É a vez do Palmeiras e Paris Saint-Germain Lá vai o Palmeiras E o Rafael Verde Com tanto elogio Já começou errando o pênalti, hein? Já começou errando o pênalti Agora vai o United Para a batida Vai o Neymar Para a cobrança Precisando aí, né? Vai botando defender Para ficar legal Se liga aí, Neymar A cobrança Eita, categoria do Neymar O Neymar que eu acho Que está na melhor fase Depois daquela era Barcelona Então esperamos que o Neymar Renda alguma coisa nessa Copa, né? Alguma coisa não tem Renda é muito, né? Aí o Dudu bateu De novo ali O Paris defende E agora são duas defesas Dois erros Messi Aí o Everton pegou Isso traz um pouquinho Mais de tranquilidade Mas não é bom errar Nenhuma mais Tentativa Tentativa Aí, olha No final ali O cara está no mundo de doido Lembrando que Já teve a primeira live Bombou E a gente vai para fazer Bom, a gente vai fazer Todos os jogos do Brasil Se Deus quiser Aqui juntos Com aquela qualidade 4K, né? Não pergunto vocês aí Fazem aí Já que vê live aí Tem muita live em 4K Eu não vejo muita live em 4K Eu quase nunca vi Se é que eu vi alguma vez Mas aqui a gente traz live em 4K Sim Para vocês Essas lives em 4K No PS5 Ou no PC Coisa linda Opa Bela bola Bom, agora é o seguinte Inclusive esse vídeo Está sendo gravado agora Nesse momento Também está sendo gravado Em 4K É uma meta que a gente tem De bater aí Mais de mil vídeos Em 4K E aí você tem a opção Caso queira ver Uma qualidade maior Melhor de resolução O 4K Bom, não deu para o Palmeiras O Paris Saint-Germain venceu O primeiro clube europeu Que vence Tudo bem Pobre vai ter outras oportunidades Com certeza Por enquanto Está dando aí A vitória para o Paris Saint-Germain E é a vez agora Do Fluminense Contra o Borussia Dortmund Da Alemanha Vamos ver se o O Germancano vai marcar Errou Será que agora vai crescer aí O time europeu Não deu para o Germancano O Fluminense Que também O Fluminense surpreendeu bastante Essa temporada Pode crer O Fluminense esse ano Foi além do que se esperava Com as condições De investimento Que eles fizeram Mas Agora a torcida Está muito Na expectativa Para a próxima temporada Vai ver o que vai rolar Conseguiram manter O Cano Parece que Está bom Manter o Arias Também Os tricolores Estão Na felicidade E agora Mais ainda Que o Borussia Dortmund Errou as duas primeiras Sendo que Aí está o próprio Arias Podendo fazer E aí O Fluminense dentro A vantagem Interessante Dois gols É o Hazard Que não é o Hazard Do Real Madrid Joga Boa bola Também O Borussia Dortmund Sempre muito forte Está em terceiro Quarto No campeonato alemão Na Bundesliga Ganso Felipe Ganso Felipe não Paulo Henrique É ele 1x10 ali E é ele aí Esse cara aí é um brabo Sou fãzão dele Joga muita bola Conta para a cama O futebol dele Não sei se ele vai para a Copa Acho que vai Pelo menos no álbum Aqui da Copa Está Não sei se ele vai jogar O Marcos Royce Mas é um baita jogador Cara Baita jogador mesmo Está voltando Acho que está de lesão Vinha de lesão Por ao menos E o Borussia Dortmund Agora acertou duas Então vamos ver se foi a Madrid Ou o Real Madrid O Fluminense A Madrid já foi Faz o gol E faz a vitória Olha lá Que loucura O Fluminense Ganhando gols Adoro Atualmente O Fluminense aqui Tem feito bons resultados Está superando Tanto no real Na vida real Como aqui na simulação Que loucura É Bom, agora é o Grêmio O Grêmio que volta Para a Série A Com o Renato Portaluppi Enfetou na Roma Tiro italiano Roma, cara É muito legal Eu lembro quando Pô, aqui está ficando velho Eu falei mesmo Eu jogava o Univine 4 Não sei se lembra disso No Playstation 1 Inclusive eu tenho aqui Esse jogo Na minha coleção Pessoal Até não tem muito tempo Que eu peguei não Não morei para conseguir Achar numa boa condição Cara, eu curti demais O Grêmio 4 Você já conseguia editar Algumas faces Algumas jogador Algumas coisas assim E o uniforme da Roma Era muito legal E aquela época Era para eu ver De 99, 98, 2000 Por ali Era muito legal Mais bonito que esse uniforme aí Tinha um desenho de um lobo Acho que era do lobo Claro, da Roma Acho que foi no calção Se não me engano Depois eu vou procurar Vem com calma Mas assim Eu curti pra caramba Jogava no Green Level Ele pegou muito com a Roma Por causa do uniforme Eu curti É coisa do motivo do artório E o Grêmio O Grêmio Que está voltando Agora Vem o Tri da América Assim como o Flamengo São Paulo E outros times aí Brasileiros Está voltando agora Para a Série A E o Radu Gaúcho Vai tendo bons desafios Ele que saiu do Flamengo Que deu oportunidade De ganhar Umas Libertadores O Flamengo seria tetra Quem sabe Mas Deus sabe o que faz Não deu para o Flamengo Por cima do Palmeiras O Flamengo ganhou o Tri Agora O Palmeiras já me engano Ganhou o Tri Então Está tudo parelo Acho que no Brasil Estão todo mundo com três Agora No ano que vem Que vai ser negócio Um deles vai ficar tetra Vai ter que ser Que está ficando sempre No Brasil as finais Entre os brasileiros O time brasileiro Está muito forte Vamos dizer a verdade Perante outros times Americanos Tem crescido bastante E a gente espera que Continue assim por um bom tempo Isso demonstra que Começam a se fazer Bons investimentos E começam a ter Os bons lucros Os times brasileiros Então a gente tem visto O último ano São Paulo Santos O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Palmeiras Campeão Tem ficado aí Nessa volta E agora Inclusive O próprio Atlético Paranaense Ficou vice Campeão Libertadores O time do Felipão E o Grêmio Venceu a Roma O Grêmio Também aí Vencendo o time europeu O negócio Está embaçado Para a Europa Lá Eu estou só Estou dizendo Vocês Mudando o clube O Real Madrid Pode esperar Que o Flamengo Vai chegar Para cima de ti Se liga Bom É o bairro de Munique Vasco da Gama Bom Eu estou fazendo Trazendo alguns times Que eu nem trago tanto Nem trouxe tanto Durante um ano Devido que não estava Na Série A Eu fiz a simulação Da rodada Série A E o Vasco da Gama Não estava Então como agora Voltou para a Série A Vamos trazer um pouco mais Também esses times Como o Grêmio Vasco Cruzeiro A galera também merece Ver os seus clubes Aparecendo como já apareceram Tantas vezes aqui no canal Então é isso O Vasco aí Enfetando o Bayern E o Bayern de Munique Que para mim Sempre é complicado É sempre um time Muito forte De se enfrentar Os clubes alemães A seleção alemã Sempre é uma seleção De muito respeito A gente não pode esquecer As vezes que o Brasil Enfrentou a Alemanha Em algumas situações Mas é que parece que Para uma lesão Não vai para a Copa do Mundo É uma alemãe Vai ser um desfoque Nessa Copa Uma pena Porque é um baita De um jogador É uma É uma É uma pressão De um jogador Uma opção muito boa Também com o pessoal A gente viu que São coisas muito legais Parece um cara legal Então poderia estar Mas aconteceu uma lesão Isso acontece Às vezes as pessoas esquecem Mas voadores não são robôs Não são máquinas Às vezes acontece uma lesão Um voo Um treino Isso faz parte E às vezes não consegue Se recuperar a tempo Falando de lesão A gente está falando de Nenê Que é um jogador Quarentão já Quase Sempre por aí O veteranaço Interminável Sempre o interaço Voando baixo Voando bem E fazendo história Para onde passa Bom O Vasco da Gama Isso faz uma vez Buenúcio já errou duas Então se o Vasco Marcar É galera Você pode começar a semana Falando do Vasco O Vasco da Gama Ganhamos do Bayern De Munique Vai que É por aí Por aí mesmo Bom Vamos para o último jogo Agora a gente vai ver O Atlético Mineiro Em campo O Galo Enfrentando o Boca Com o Hulk Que já bateu no meio É né É CPU Foi CPU né galera Bateu no meio Podia ter feito esse gol né Mas Ainda acontece Aí o Benedetto O Benedetto Que também chutou no meio Fácil pro Evers E o Rossi né Esse goleiro aí Que está contado Para vir para o Flamengo Né Assim né Estão estudando A vida no Rossi Para o Flamengo Que é um grande goleiro Aí o Everson Que para mim É um dos maiores goleiros do Brasil Tá O Everson É um monstro Como goleiro Então O Galo Tá muito O Atlético Mineiro Para mim Foi muito aquém Esse ano Do que poderia ter ido Né Um time muito forte No passado jogou muita bola No retrasado jogou muita bola também Eu pensei que esse ano O Atlético Mineiro Ia ser um Um dos times mais Difíceis aí De enfrentar E talvez Um dos mais Favoritos Para ganhar os títulos né Mas no caso Não deu para esse ano aí Inclusive voltou o Cuca E tudo mais Esperava né Eu acho que o Atlético Mineiro Esperava mais Do Atlético Mineiro Esse ano Mas o elenco é forte Tem um time bom E tem alguns injustiçados Que foi tendo para a Copa Menos Barco Rocha Para mim Deveria ter ido para a Copa No lugar do Daniel Alves Por mais que o Daniel Alves Eu acredito que não vai calar a boca De muita gente Eu não sei se o Daniel Alves Nem vai jogar Se for jogar É um jogador Que a gente A gente esquece também né Mas É o cara que Há quatro anos atrás Ele estava ganhando a Copa América Sendo o mesmo jogador da Copa América Roubando uma barbaridade Roubando uma barbaridade Então Tudo bem que Já tem dois meses Já passaram alguns anos E Ele não está jogando Mas por isso que eu falo Que ele deveria ir ao Marcos Rocha Que está em ritmo Jogando Mas Eu acredito que o O Daniel Alves Ainda mais agora Que ele está sendo Muito, muito criticado Ele vai treinar Ele vai se preparar E Com a experiência que ele tem É um jogador Que pode vir acrescentar Também na seleção Então Eu não subestimo nunca O Daniel Alves Não sou louco De fazer isso Mas Eu penso que Se fosse para falar Futebol que é o momento Futebol é momento Eu teria levado O Marcos Rocha Com certeza No lugar do Daniel Alves No momento sim Pelo que o Marcos Rocha Está jogando Como o Marcos Rocha Vem jogando E que ritmo Ele se demonstra Bom Para essas alternadas Aquele momento Que Agora É aquilo De novo É uma emoção Guilherme Marano Também um jogador Que poderia ter ido Também jogou Muitas bolas Nos últimos anos Mas também não Rebou Bom, enfim Galera, deixe nos comentários Uma ótima semana A todos Cara Like Inscreva-se E sininho Não esquece Fica na atividade Para não perder os vídeos Aqui no canal Porque a gente vai ter Muitos vídeos Nos próximos dias E lives Também Então Eu aviso lá no Instagram Bartola Gamers Se você não segue E também nas comunidades Aqui A comunidade aqui do Youtube Então se você não Está ligado A melhor coisa a fazer É ativar o sininho Claro que a gente Se inscreva Que aí você não vai perder nada Ah, mas eu perdi Não Se não está ligando a notificação Você vai lá Desativa o sininho E ativa de novo Porque tem que chegar Valeu É nóis Eu Fui Valeu também Hoje é Eu sou Brasil Vamos para os jornais locais Ao meio-dia E o Demos Próximo A cobertura completa E você já está Com o...